Manos e Minas está de volta e agora o papo é o seguinte, Alessandro Buzo, nosso suburbano convicto. Ele que está sempre de rolê pelas quebradas de São Paulo, dessa vez foi trocar uma ideia com Gaspar, dos África Brasil. Os África e a galera dos África tem um trabalho social bem forte lá no Jardim Leme, que fica no Taboão da Serra. E eles foram se encontrar e trocar uma ideia, né Max? É isso aí Annelise, essa conexão se estendeu lá do Jardim Leme, do Taboão, para as ruas do Imbus das Artes. E é isso aí que a gente vai conferir agora, nesse superjet do Gaspar com o Alessandro Buzo. Prestou atenção? De olho no telão. Vai lá! Vamos conferir todo esse agito aí com o Gaspar, dos África Brasil, e ver o que rola. Tem capoeira, hip hop e muito mais. Vamos chegar! Conexão dos pontos de cultura é nóis, ó que progresso! É só curtir mais uma festa, trombar umas minas, tomar umas brichas, aí desce! É, aqui é o nosso QGzinho mesmo, onde a gente faz todas as paradas, meio que planeja tudo aqui, e depois a gente leva pros monstros lá do outro lado. Deixa eu tirar aqui no centro! O novo do Záfrica é o caminho. É, a gente tá relançando agora o Verdade Traumatismo, que saiu na Europa. Convoco a nação, reparação, quilombo político, milita contra a escravidão. E até o final do ano a gente tá lançando Záfrica Brasil, Záfrica Brasil, Round the World, Volta ao Mundo, Almanac, Vol. 1, vai segurar! Nesse momento estamos aonde, Gaspar? Então ali é São Paulo, aqui é Tabuão, ali é em Budazartes, do outro lado é Capão. É isso, a gente tem um trabalho social aqui em todas essas comunidades. Tem coragem de mudar o rumo da história, coragem pra transformar cada dia em vitórias... Hoje a gente vai na entidade, no núcleo cultural NH2Z Zuma Luma, certo? Vamos chegar? Vamos chegar lá. Sobe o mão, subiu os mais, mais. É pra quem soma, que foge do coma, não aceita o gemai do sistema, cobra a bronca. Barraco de guerreiro, restos de respeito, só palavra vale ouro e sua ação é o firmamento. A gente tá aqui no bairro de Santa Tereza, em Budazartes, no núcleo cultural Zuma Luma. Estamos aqui no NH2Z, núcleo cultural Zuma Luma, aqui no Santa Tereza, em Budazartes, junto com o Alessandro Buzo, representando o Mano Seguinas. Bate, palme e faz barulho! É uma poesia que literatura também é hip-hop, não é verdade? E é mais ou menos assim. Sou lá no fundão da leste, no lugar de Cabada Peste. O Itaim é o paulista, não é o bivinho dos boys. Gueto, periferia e favela, é tudo isso que eu vejo olhando da minha janela. Qual o motivo de estar em todas as entidades aqui hoje? A gente resolveu se encontrar no Zuma Luma, que também é um lugar central aqui dos projetos, né? Tamo junto, Círculo Palmarino, Sajô, Zuma Luma. Como eu disse, são três pontos de cultura trabalhando conectado. Conectado com o mundo em inglês, espanhol, português, favela, ziquibundo, quilombola, vagabundo, é o amor que bate a cada segundo. Casa cheia hoje, hein? É nóis que tá. Vamos chegar, vamos conferir. Qual a importância da capoeira na sua vida? É tudo, porque muda a minha vida, assim, em vez de eu estar na rua soltando pipa, jogando bola, eu prefiro fazer uma cultura, uma arte, né? Qual a importância desse trabalho na comunidade? Super importante, porque com a capoeira... Estamos aqui resgatando as crianças da periferia. A criança, ela desenvolve o seu lado cultural. Qual que é essa capoeira que vocês apresentaram? Capoeira angola. Capoeira angola. Que é a raiz de tudo, né? Tem que dizer que aqui em cima tá rolando a capoeira, que é uma apresentação pro Manos e Minas, mas lá embaixo o hip hop tá pegando fogo. Bó no gato, vamos chegar pra lá agora também. Vamos lá então. É família. A gente foi vivendo a cultura hip hop. E hoje é o que eu vivo, o hip hop. Escolheu tanto o parte da vida, a rap representa a reparação.